Música Fala ai rapaziada, tamo partindo ai pra Primeiro dia ai das entregas São bem cedinho ai, são 7h50 se eu não me engano Vão tá partindo ai pras entregas Primeiro dia ai de trampo Vão tá partindo ai pro Pro restaurante lá Entendeu Vão pra lá Tô bem aí empolgado né Como é a primeira As primeiras entregas ai, não sei como é que vai se sair Mas vamos tá partindo pra lá Bem que é bem pertinho aqui do Do barraco Onde é que eu tô ficando Então Vão pra cara hein Até porra, acho que eu errei Por aqui, filha Pô, já trombosome já Por aqui, por aqui Vão tá partindo ai pro restaurante São bem cedinho rapaziada, não sei como é que eu vou sair Parece que já tem 3 entregas já pra mim Opa chefe, bom dia aí Certo Já peguei aqui os comandos já rapaziada Com o local ai desentregue Tá certo Então vamos tá partindo pra lá, filha Bom é que são As 3 são uma pés da outra Tá ligado Então vamos tá partindo Trabalhando ai com O GPS Tá ligado E eu já sei mais ou mais onde é que é É mais num A primeira Tem uma queda Naqueles bairrozão De Playbar Vamos tá cortando esse som Olha Tamo sem placa, filha Ainda Aí Deixa aí nos comentários Rapaziada Quais modificações Posso tá fazendo ai Nesta tarde Tô curtindo muito Ela assim Original Tá ligado Tá só sem retrovisor Tô curtindo mais nas horas Dessa entrega Assim pra ficar Muita foda Não tá partindo pra lá Tá ligado Eu vou logo fazendo A entrega lá De Ô meu filho Tá partindo logo Pra entrega lá De 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 Caralho Juntos XR Aí Daquela Disfarçada Né Tá ligado A primeira É por aqui Filho Primeira Entrega É por aqui Filho Cuitíssimo Não me engano Aqui Aqui Nessa casa Aqui Então Rapaziada Eu Vou Tá cortando Aí A entrega Porque Tá dando Problema Pra mim Né Então Tá cortando Aí Certo Só esperar O cliente Então Rapaziada Já fiz A entrega Já Primeira Entrega Filho E o Nervosismo Tá com Primeira entrega Zona Não Tá A parte Né Pro Destino Vamos Lá A Segunda Se não Me engano É por aqui Pra baixo Tá ligado Perto De Uma Oficina Enfrenta Uma Oficina E É Bem Do Lado Então Essa Primeira Entrega Aí Tá Top Eu Vou Voltar Lá Pra O Restaurante Lá Ver Se Eu Arranjo Mais Assim Esse Horário Até Onze Hora Meio Dia Aí À tarde Eu vou Pra Casa E De Noite Eu Volto E Tô Tô Tendo Aqui E Tuzão Não Rádio É Pra Cortar O Sinal Não Mantou Com a Sorte Cada Laranjeada Acho que A Segunda Entrega É Por Aqui Fé Aqui Aqui Ele disse Que era Uma escada Assim Tá Cort Tá Estartando Aqui Embaixo Aqui O Zono Fio Tá Rapaziada Fiz A Entrega Aí Tá Partendo Pra Terceira Entrega Terceira Entrega Se não me Engano É Uma Rua Depois Aqui Aqui Estacionar A Start Aqui Em frente A Calçada Pronto Rapaziada Terminar Terceira Entrega Aí Vamos Tá Partindo Pra Pizzaria Né Lá Pra Resta Notar Culpa Fio Calma Aí Procense Procense Aí Tá Partindo Aí Pra Pizzaria Que De manhã Assim Comecei Então Não tem Muito Movimento Vamos Vamos Partindo Lá Fazer O turno Até 11 da manhã Se não me engano Vamos que Vamos Eu Escolhi O Período De manhã Porque É Mais Tranquilo Né Assim Mas A noite O fluxo De entrega É Muito Deixa eu Passar Aqui Fluxo De entrega Pela Noite É É Muito Tá Ligando Eu Já Ainda Não Coloquei O seguro Nela Né Que Tá Sem Placa E Tal Mas Vou Providenciar Tá Providenciando Que Trabalhar A noite É Meio Embaçado Tá Partindo Pra Pizzaria Tô Quase Sorte Pra Encontrar O Zomi Hoje Aquele Grauzão Não é Logo Cede Pega Tá Porra E Tendo A Batida Aqui Cara E Do Chevette Chevette Zão Da Tropa Tá Porra Quebra De As Da Porra Tá Partindo Pra Pizzaria Porque É Bem Pertinho Aí Entendeu E Eu Vou Tô Pensando Em Começar A Trazer Os Motovlog Noturno Pra Vocês Das Entregas Que No Tudo É Bem Complicado Assim Questão De Assalto Mas Aqui Em São Paulo Então É Isso Apazes Mostrar As Primeiras Entregas Hoje E Vou Ver Se Eu Começar A Gravar De Noite Pra Vocês Aí Eu A Ser Top Então É Isso Apazes Valeu E Acompanhe Os Próximos Vídeos Senão Estão A Vídeos Vídeos Bem Ó